Te dê cabuloso, tá pink, granada sem pino Tudo que ele lança, explode, explode É o de um original, tenta acompanhar Exatamente, S.A.M.C, vai Escondido é mais gostoso, eu amo uma putaria Então vamos fazer de novo, eu sou teu e tua amiga Foi um amor bem gostoso, e tu ficou gamadinha É entre quatro paredes, que rola a putaria Que rola a putaria Que rola a putaria Escondido, e sem suspeita Escondido, é mais gostoso Então desce com a buceta Escondido, e sem suspeita Escondido, é mais gostoso Então desce com a buceta Escondido, e sem suspeita Escondido, é mais gostoso Escondido, e sem suspeita Escondido, e sem suspeita Escondido, é mais gostoso, eu amo uma putaria Então vamos fazer de novo, eu só tenho em tua minha Foi um amor bem gostoso e tu ficou gamadinha É entre quatro paredes, que rola a putaria Que rola a putaria Que rola a putaria Escondidinho e sem suspeitar Escondidinho é mais gostoso Então tá igual você tá Escondidinho e sem suspeitar Escondidinho é mais gostoso Então tá igual você tá Desce com a buceta Desce com a buceta Escondidinho e sem suspeitar Escondidinho é mais gostoso Então tá igual você tá Desce com a buceta Se inscreva no canal.